Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda hoje em Belo Horizonte. Ela vai anunciar investimentos do PAC em obras de mobilidade urbana. Vamos ao vivo a capital mineira. Lá está a repórter Isabela Azevedo. Bom dia, Isabela. Olá, Daniela. Bom dia a você, bom dia a todos. Os recursos que vão ser anunciados aqui em Belo Horizonte fazem parte do Pacto da Mobilidade Urbana, criado pela presidenta Dilma Rousseff em junho do ano passado. Ao todo, são 50 bilhões de reais para melhorar o transporte coletivo em todo o país, o tráfego e o transporte coletivo em todo o país. Durante o evento, a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Belo Horizonte vão assinar um contrato de financiamento do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, na modalidade de grandes cidades. Além disso, vão ser assinados outros dois contratos, dessa vez de contrapartida para obras de drenagem e pavimentação. O ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, vai comparecer aqui ao evento, acompanhado da presidenta Dilma Rousseff e vai dar mais detalhes sobre esses investimentos. Ao todo, Daniela, o governo federal já investiu 93 bilhões de reais em obras de mobilidade urbana, ou seja, além desses 50 bilhões que ainda vão ser investidos. A presidenta Dilma Rousseff já partiu de Brasília e está aqui em trânsito para BH. O evento está programado para daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã. Daniele. Obrigada, Isabela. E daqui a pouco você acompanha a solenidade ao vivo de Belo Horizonte, perdão. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto